Vamos nessa. Vou botar para apresentar aqui a tela, viu, galera? A gente já começa. Desculpa aí a enrolação, viu? A internet que está caindo demais. Vamos que vamos. Vamos falar de filosofia hoje. Filosofates of life. Importante, né, galera? Saber filosofar para a gente saber viver a vida, né? Saber quando tomar decisões, saber o que é um momento bom, o que é um momento ruim. Quem vai dizer isso para a gente? É a filosofia, beleza? Se eu não tiver a filosofia de vida, galera, para viver, vocês perdem o sentido da vida e caem numa crise existencial, daí dá depressão, dá ansiedade, dá uma merda. Então, para você entender como a vida acontece, é importante entender filosofia, beleza? Vamos que vamos. Vamos nessa. Está apresentando aí, né? Acho que esse aqui tem que botar para apresentar também. Beleza. Vamos que vamos. Vamos nessa. Vou colocar aqui a prova para a gente e vamos lá. Então, galera, aqui ele coloca dois textos para a gente, né? Um texto do Kant, né? Immanuel Kant, que é a resposta à pergunta, que é esclarecimento, né? E o texto 2 é do Nietzsche, relativo ao crepúsculo dos ídolos, beleza? Vamos que vamos. Então, vou lá. Vou ler o texto 1 aqui para vocês. Depois que eu der uma lida nele, vou dar uma explicação sobre o tema. No texto 2, a mesma coisa. Então, vamos lá. Esclarecimento, em alemão, Aufkan Klarung, significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento, sem a tutela do outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere e Audi. Sapere e Audi é ousar saber, viu, galera? Ouse saber. Tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento, tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Então, vamos lá. É o seguinte. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem entender. Isso aqui é muito importante, viu, galera? A teoria da minoridade, maioridade, kantiana, cai demais no Paz 2, no Enem, cai em várias provas de vestibular. Beleza. Vamos entender o que ela é. Seguinte. Quando eu falo em minoridade, eu não estou falando, ó, minoridade, de menor. Falando em português claro para vocês. De menor. Vocês aí que são de menor, estão agoniados aí para tirar a carteira de motorista, não tem essa parada? Falar de menor é até feio, né? Porque o certo é falar menor de idade. Então, vamos lá. Você aí, menor de idade, que está doidinho para tirar a sua carteira, Ah, eu quero alcançar a minha maioridade para tirar a minha carteira. Calma. Não é isso que Kant está querendo dizer. Para Kant, a minoridade não está ligada, por exemplo, à idade do cidadão. Não está ligada à idade. A minoridade, para o Kant, é o seguinte. É a liberdade do pensamento. Que é o que ele chama de esclarecimento. Quando você está maior, maior na concepção de Kant, o que você tem? Você tem uma liberdade de pensar. Você pensa sem depender de ninguém. Sem depender dos outros. Você pensa com a sua própria cabeça. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo prático de o que seria isso. Por exemplo, sei lá, o Nego Di foi eliminado do BBB. Vocês estão assistindo o BBB aí. Vocês moram no planeta Terra, né? Todo mundo ficou sabendo que existia um Big Brother esse ano na Globo. Beleza. O Nego Di, o Nego Di, saiu do Big Brother escorrachado, por geral, lá na ferramenta do ódio da internet, que é o Twitter, né? Então, ele foi eliminado do Big Brother até então, antes da Karol Kuká, ele era a maior eliminação da história do Big Brother. E ele foi esculachado lá no Twitter pelo comportamento dele dentro da casa. Então, tipo assim, no Twitter você olhava, tinha lá mil mensagens xingando o Nego Di e umas duas mensagens ali falando bem. Essas pessoas que falaram bem do Nego Di, elas pensaram não com o que a maioria pensava. Elas pensaram diferente da maioria. Elas pensaram de uma forma individualizada. Elas pensaram com a própria cabeça delas. Beleza? E chegaram à conclusão de que o Nego Di não deveria ser linchado no Twitter e sim que o povo entendesse que aquilo ali foi um jogo e vida que segue. Beleza? Quem chegou nessa conclusão por contra própria chegou na tal maioridade de Kant. Beleza? Tranquilo. Outro exemplo. Você, quando você está na dependência ainda dos seus pais, você depende financeiramente do teu pai, da tua mãe, geralmente você não toma a iniciativa sozinho de tentar resolver os problemas da sua vida. Por exemplo, tirar uma carteira de trabalho, tirar uma carteira de motorista, porque você ainda está sob a tutela dos seus pais e eles fazem esse trâmite logístico para você. Só que quando você decide ir embora, arrumar um trabalho, vai morar sozinho, você que toma as suas próprias decisões. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, você não vai lá perguntar para o seu pai. Você simplesmente vai olhar para si e vai falar eu vou fazer isso. Beleza? Então o que é a maioridade segundo Kant? É quando você consegue a independência do pensamento, que é pensar com a sua própria cabeça. Beleza? Sem sofrer influência dos outros, sem sofrer influência das pessoas que são mais próximas de você e da sua família, é pensar com a sua própria cabeça. Então vamos lá. Outra situação. Outra situação. Quando chega uma pessoa querendo dar uma lacrada ou uma mitada lá no Twitter e mandar aquela para a gente. Eu vou falar para vocês que vocês são uma sociedade que não liga para muitas coisas. Vocês estão em um tal de pensamento líquido. Vocês pensam na coisa, mas rapidinho, vocês já não querem mais essa mesma coisa e mudam de opinião facilmente. Vocês todos têm um pensamento líquido. Cheguei lá e falei isso lá no Twitter. Tweetei essa parada. Beleza. Quando eu faço esse tweet, o que acontece? Está aparecendo para todo mundo que eu estou dando uma opinião super sensata, super pensada, bem desenvolvida. Porém, não. Eu só peguei e copiei, simplesmente copiei um texto do Sigmund Bauman. Só isso. Eu só peguei e copiei. Então, eu não usei da minha própria inteligência, do meu próprio esclarecimento, igual falava Kant. Eu peguei a inteligência de outra pessoa, me apropriei e divulguei ela. Beleza? Isso é atingir a maioridade de Kant? Claro que não, porque eu não pensei com o meu próprio intelecto. Beleza, família? Estamos juntos? Entenderam o que é maioridade, minoridade? Mas vou anotar para vocês aqui no chat que eu sou deles. Só liberar aqui para o Samuva. Beleza. Foi mal, viu, Samuva? Desculpa aí, para ele morar e liberar, viu? Estava na outra aba, não consegui ver, velho. Mas estamos juntos. Vou colocar aqui para vocês, a maioridade, a maioridade kantiana. Que história é essa? O que é a maioridade kantiana? É a independência, independência do pensamento. Independência do pensamento. é o pensar por conta própria. Beleza? Ter seu próprio esclarecimento. Ter seu próprio esclarecimento. Esclarecimento. Beleza? Ouse pensar, galera. Sapere out. Beleza? Vamos nessa. Vamos para o texto doido. Vamos para o texto doido. Então, quando você está na minoridade de Kant, menor de idade para o Kant é o quê? É aquele cara que não pensa por conta própria. Pensa com a opinião dos amigos, pensa com a opinião dos pais, pensa com a opinião de algum livro que ele leu, ele não pensa com a sua própria cabeça. Então, vamos lá. Sempre quando eu dou essa explicação, surge uma dúvida, que é a seguinte. Então, Caio, isso quer dizer que para Kant a maioridade está atrelada com o conhecimento que a pessoa tem? Não. Não tem nada a ver com o conhecimento da maioridade de Kant. A maioridade de Kant tem a ver com o quê? Com a ousadia. Ousar falar uma opinião que é própria, minha. Independente se eu sei ou se eu não sei muita coisa. Beleza. Para a molecada aí que gosta de YouTube, já viram os podcasts, agora está uma moda do podcast. O mais estourado aí que tem é o Flow, né? O Flow Podcast. Vai ser passado pelo Podpar. Beleza. No Flow, a gente vê que tem caras ali, principalmente o Monarcão, né? O Monarque. Tem o Igor também. Beleza. Mas o Monarque, principalmente, ele é um cara que dá a opinião dele, mesmo que você olhando para ele assim, você vê que claramente ele é um cara que não estudou nada, não tem conhecimento praticamente de nenhum assunto, não sabe de saúde, não sabe de direitos, não sabe de administração, não sabe de filosofia. Mas ele não está nem aí. Ele bota a cara a tapa dele e fala o que ele acha. Sacou? Então, apesar dele ser um cara que não tem muito conhecimento, ele chegou na maioridade de Kant, porque ele se expressa com base no que ele pensa. Foda-se a opinião dos outros. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vou anotar aqui para vocês aqui no chat. maioridade, maioridade, maioridade não tem ligação com altos níveis de conhecimento. Beleza? Maioridade é fazer o quê, galera? Botar a cara a tapa e vai lá e dá a sua opinião. E foda-se. E pronto, acabou. Beleza? Essa é a maioridade. Vamos para o texto 2. O texto 2 é Crepúsculo dos Ídolos, de Friedrich Nietzsche. Vamos lá. A equação razão, virtude e felicidade, diz meramente o seguinte. É preciso imitar Sócrates, estabelecer permanentemente uma luz diurna contra os apetites obscuros, a luz diurna da razão. É preciso ser prudente, claro, luminoso, a qualquer preço. Toda e qualquer concessão aos instintos, ao inconsciente, conduz para baixo. Faz-se ainda necessário indicar o erro que repousava na crença da racionalidade a qualquer preço. Imaginar a possibilidade de escapar da decadance através do estabelecimento de uma guerra contra ela é já um modo de iludir a si mesmo criado pelos filósofos imoralistas. O escape está além das suas forças. O que eles escolhem como meio, como salvação, não é senão uma nova expressão da decadance. A luz diurna mais cintilante, a racionalidade a qualquer preço, a vida luminosa, fria, precavida, consciente, sem instinto, em contraposição aos instintos, não se mostrou efetivamente, se não como uma doença. Outra doença. Ela não concretizou de forma alguma um retorno à virtude, à saúde, à felicidade. Os instintos precisam ser combatidos. Essa é a fórmula da decadance. Enquanto a vida está em ascensão, a felicidade é igual aos instintos. Então vamos lá, vou explicar isso aqui pra vocês, galera. Isso aqui é massa de entender. Porque, tipo assim, vou falar pra vocês. Pela minha experiência agora na psiquiatria, de estar conversando com muita gente que tem um desvio ético, claro, de o que é a realidade, eu vejo que qualquer pessoa pode destrambelhar pra um lado e acabar ficando louca em algum momento. Entendeu? Caindo na depressão, caindo na ansiedade, caindo na bipolaridade, que é o transtorno maníaco depressivo. Uma hora você está muito alegre, outra hora você está muito triste, que é o que a gente chama de bipolaridade. Eu vejo assim, qualquer pessoa pode passar por uma situação e acabar tendo um problema de saúde mental. Beleza. Dito isso, galera, dito isso, é difícil a gente saber o que é considerado normal e o que é considerado doentio do ponto de vista psiquiátrico. Sacou? Beleza. Para a gente entender o que é o normal, o que é o estilo de vida normal, a gente utiliza vários mecanismos. Um deles é a literatura filosófica. Se a gente pegar toda a literatura antiga, moderna, eles vão falar o seguinte, estude, vá atrás da razão, porque a razão é uma bela de uma qualidade, imagina uma pessoa que sempre tem razão, galera. É uma bela de uma qualidade. Então, a razão é igual a uma qualidade, né? Um sinônimo de qualidade é o quê? Virtude. Se eu tenho razão como virtude na minha vida, está fácil para mim agora atingir a tal felicidade, porque eu sei que meios eu devo traçar, que caminhos eu devo seguir para atingir a tal da felicidade. Eu sei isso agora. Beleza? Essa é a ideia. Então, tipo assim, para a filosofia antiga, para a filosofia moderna, o que se caracterizou como felicidade é levar a sua vida de forma extremamente o quê? Moral. Beleza, galera? Você é um cara ético. Você não corta a fila no banco, você não fura a fila do banheiro, você só sai de máscara, você não coloca a máscara no nariz, você não fala, já peguei, bate aqui na minha mão. Você não faz isso. Você é um cara 100% ético em todas as suas atitudes. Você não xinga, você não fala palavrão, você não se dedica tanto assim nas suas relações emocionais, sexuais, porque você se sente muito reprimido. Beleza? Esse é o preceito, sacou? É aquela hipocrisia, né, galera? Que só é uma pessoa boa quem é uma pessoa boa o tempo inteiro, quem sempre está tomando a atitude correta. Aquele cara de roupinha social, sem tatuagem, cabelo cortado, que fala bom dia pra todo mundo, que não arruma briga com ninguém, que não dá opiniões polêmicas, ele não tem opinião, por exemplo, sobre a legalização da maconha, do aborto, do processo armamentio aqui no Brasil. Ele não tem opinião sobre isso. Ele é um cara simplesmente neutro que está em busca da razão. Galera, existe gente assim? Existe gente que tem o sangue tão frio assim, que não quer cair pra dentro, não quer brigar, sempre se mantém assim, vazê? Existe de verdade essa pessoa? Vou falar pra vocês aqui. Não existe, não. Essas pessoas, galera, elas passam uma imagem do que elas são. Elas não são realmente isso. Por exemplo, vou colocar pra vocês o exemplo prático da vida de vocês jovens que gostam de navegar na internet como internautas. Tô zoando, viu, galera? Falei uma palavra assim das antigas. Beleza. Então vamos lá. Vocês jovens já viram falar no Felipe Neto, irmão do Lucas Neto, a Moébo, a Nutella, essas paradas. Beleza. O Felipe Neto, ele dita várias regras de convivência lá no Twitter, né? Ele sempre fala o que é o certo, o que é o errado, pá, não sei o quê. Aí você em tese olha pra ele e fala ali, tá ali uma pessoa perfeita. Uma pessoa que não erra, uma pessoa que sempre utiliza pra ela o que há razão. Você não vê o Felipe Neto brigando, xingando os outros, fumando cigarro na rua. Não acontece isso com o Felipe Neto, porque ele é uma pessoa que tá 100% de acordo com a sua razão. Beleza. Só que na quarentena, o Felipe Neto, que pregava o isolamento social, acabou furando o isolamento pra jogar um futebol. Beleza? Isso tá aí pra provar pra vocês que as pessoas não são o que elas mostram pra vocês que elas são. Elas são outra parada. pra mostrar pra você que ela é uma coisa que por dentro ela não é, o que que ela faz? Ela começa a fingir situações, começa a fingir sentimentos. Em outras palavras, começa a fingir ser uma pessoa que ela não é. Beleza? Isso aí seria o quê, galera? Isso sim seria a verdadeira decadência. Que é negar os seus instintos, negar a pessoa que você é e viver uma vida de aparências. Beleza? Falando que tá sempre em busca da razão. Essa é o novo conceito que a gente tem de decadência, né? Que é, tipo assim, negar os seus próprios instintos. Esse é o conceito atual que a gente tem de decadência. Deu pra entender, família? Massa. Então, qual que é a próxima? A decadência clássica que o pessoal falava antigamente era a seguinte. Seria as pessoas que não seguissem a moral. As pessoas que se entregam aos instintos. A pessoa que tá incomodada com alguma coisa vai lá e fala na cara. A pessoa que não tá nem aí de ir pra uma festa ou curto mesmo, não sei o quê. Dança, bebe, não tá nem aí. Essa é a pessoa que se joga, que se entrega, que vive a vida, né? O Gil no BBB. Beleza, família? Mais ou menos essa pegada. Não tem medo de falar o que pensa. Não tem medo de brigar se tiver que brigar. Não tem medo de chorar se tiver que chorar. Não tem medo de sorrir se tiver que sorrir. E por aí vai. Beleza? Essas pessoas, segundo Nietzsche, segundo Nietzsche, não são decadentes. Mas pra toda a filosofia antiga e pra toda a filosofia moderna, elas foram consideradas decadentes. São pessoas que fazem o quê? Não controlam seus sentimentos. Beleza? Aí, no conceito mais atual, que é o conceito de Nietzsche, que foi o que eu falei pra vocês primeiro, a decadência seria o quê? Negar os seus instintos. Então ele mudou esse conceito. Antigamente a decadência era o quê? Não controlar os seus instintos. Hoje em dia, a decadência já é outra fita, é outra parada. A decadência hoje é a tentativa infantil improdutiva de tentar controlar os seus sentimentos. Porque a gente sabe que a gente não consegue controlar porra nenhuma. Beleza? Tranquilo, família? Massa demais. Então vamos lá. Vou colocar pra vocês aqui agora o conceito de decadentes, segundo Nietzsche. Beleza? decadentes. Esse nome eu falo assim, galera, meio assim, de uma maneira meio assim, porque é um nome em francês, beleza? É decadência em francês, decadentes. Aí você pensa assim, Friedrich Nietzsche era alemão, né? O que tem a ver ele falar decadentes em francês, né? A gente sabe que a Revolução Francesa mudou os paradigmas do mundo moderno, né, galera? Então, geralmente, os filósofos, eles iam lá pra França estudar. Aí na hora que eles faziam as publicações deles, tinham que estar o quê? Em língua francesa. Tranquilo? Hoje em dia, a literatura científica mundial é em inglês. Naquela época era em francês. Beleza? Por isso que Nietzsche escreveu em francês, mesmo ele sendo alemão. Então, decadentes pra Nietzsche é negar os seus instintos, vou colocar de uma forma mais legal. É a tentativa, a tentativa, ineficaz, eu ia colocar idiota, mas é ineficaz, ineficaz de controlar seus instintos. Beleza? Instintos. Pois é, agora eu vou dar uma exemplificação da vida real, da minha vida, galera. Eu sou um cara, eu sou um nerd incubado, assim, eu gosto de ficar em casa, né? Assistindo filme, vendo séries, eu sou desse, sacou? Sou nerdão. Gosto muito de Pokémon, assim, não, beleza. É assim, mas eu me amarro também em jogar um futebol, sabe? Antes da pandemia eu jogava pra caramba, agora eu parei, né? Mas eu me amarro em jogar um futebol. Aí no futebol a gente sabe, né? Às vezes tu toma uma pisada no tornozelo, um carrinho por trás, os caras botam o dedo na tua cara e falam que você não joga nada, não sei o quê. Aí beleza. Aí tu vai tomando um pato, vai tomando um carrinho, uma pisada no tornozelo, você já vai falando, caramba, esses caras são chatos, velho. Aí beleza. Aí depois o cara ganha de tu, enfia o dedo na tua cara e fala, tu não joga nada, não sei o quê. Aí beleza. Aí vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa, até que uma hora eu tomo tanta porrada, tanto xingamento que eu explodo e falo, você não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Xinguei o cara todinho. Humilhei ele até a sua próxima geração. O cara ficou triste. Beleza. Aí todo mundo olha pra mim e fala assim, você tá xingando a galera aí, mas você não é o tal professor? Você que não é o tal aluno de medicina, tá terminando a faculdade? Sou, sou também. Aí os caras, então você tá errado, você não pode xingar, você não pode brigar, você não pode fazer isso. Eu falo, não, não é assim que acontece. Segundo Nietzsche, segundo o crepúsculo dos ídolos, a história não é essa. A história é, eu devo me entregar para os meus instintos, porque caso eu não me integre, não me entregue de corpo e alma para os meus instintos, aí sim eu serei um cara que vai estar em decadência. Então eu prefiro aqui xingar você do que entrar na decadência de Nietzsche. Beleza, família? Só uma brincadeirinha aí, deu pra vocês entenderem, né? Tamo junto. Massa demais. Vamos mais. Então vocês entenderam aí o que é a decadência, entenderam o que é a maioridade pra Kant, agora vamos responder os itens. Beleza? Alguma dúvida, família? Pode continuar? Pode tocar o barco? Vamos para os itens, vamos lá. Vamos lá. Tendo os textos acima como referência inicial, julgue os itens de 30 até 39. Então vamos lá. Vamos nessa. Item 30. O despotismo esclarecido, exemplificado pelo Marquês de Pombal em Portugal e por Frederico II da Prússia, desejando uma forma moderada de absolutismo, que esteve presente na Europa da segunda metade do século XVIII. Então, pra frente de 1750, né, galera? Notável por incorporar, ó a palavra, seletivamente alguns princípios do iluminismo. Galera, você já ouviu falar nessa expressão aqui, né? Despotismo esclarecido. É o seguinte, quando a gente sai do período do Renascimento, que foi logo após a Idade Média, a gente entra nas tais monarquias absolutistas, onde em tese teria um rei ali escolhido por Deus, que é responsável agora por comandar aquela nação. Esse é o tal da monarquia absolutista, beleza? Essa é a monarquia absolutista. Tranquilo, o que vocês têm que saber, então? Na monarquia absolutista, a população, a burguesia, ela nunca era escutada. Ela não tinha voz, beleza? Não tinha voz, não tinha participação política, não tinha nada. Por quê? Porque quem botou o poder no rei foi Deus e as leis de Deus, os pronunciamentos de Deus, nunca, mas nunca, devem ser contestados, beleza? Pelo menos era isso que o pessoal acreditava durante as monarquias absolutistas. Tranquilo. Com a evolução do tempo, galera, o tempo vai passando, vai passando, vai passando, essas monarquias absolutistas começam a ser o quê? Questionadas. O pessoal fala, ó, tá errado, por que o rei é dono da razão sempre? Ele faz o que ele quer sempre, ele gasta o nosso dinheiro da forma que ele quer. Tá errado isso. Tá errado. O povo que percebeu que isso estava errado era uma elite intermediária intelectual lá na França, que se aliou à burguesia, que se aliou aos camponeses e efetivou o que a gente chamou de Revolução Francesa. Quando a gente tem a Revolução Francesa, galera, com a participação de vários intelectuais, filósofos, o que eles fazem? Eles redigem um código, beleza? Como se fosse uma constituição que ficou conhecida como os direitos do cidadão e do homem, beleza? Esses direitos do cidadão e do homem foram escritos, inspirados em várias obras renascimentistas e esse processo ficou conhecido como iluminismo, beleza? Então, quando o iluminismo começa a ganhar força, que a gente vê que as massas populacionais, burguesia, camponeses, cada vez vão ganhando mais força, a monarquia se sente o quê? Encolhida, retraída. A monarquia, galera, se sente prestes a perder o poder. A monarquia, agora ameaçada, ela muda o jeito dela pensar. Ela fala, não dá pra gente simplesmente ser esse monarca absolutista que faz tudo o que quer, não. Vamos acatar algumas coisas que esses caras estão pedindo pra gente. Vamos acatar? Vamos, vamos acatar sim. Aí, o que eles fizeram? Pegaram o contexto do que era uma monarquia e junto com a monarquia aplicaram alguns conceitos, alguns, de forma seletiva, eles escolheram uns lá dentro e aplicaram alguns conceitos iluministas, beleza? Então, o que é o despotismo esclarecido? É simplesmente a monarquia absolutista que perdeu força, perdeu força, perdeu força, e agora ela pega alguns recursos, alguns conceitos do iluminismo e coloca na prática do despotismo. Caiu, falou, 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 mas falou difícil, não entendi nada. Tem um exemplo aí pra mim? Tenho, galera, tenho sim. Por exemplo, ele falou aqui na questão do Marquês de Pombal, em Portugal. O Marquês de Pombal, galera, em Portugal, ele era o quê? Ele era simplesmente um monarca absolutista. Aquele cara impositivo, persuasivo, que faz o que ele quer, gasta o dinheiro da população da forma que ele quer, às vezes até em gastos supérfluos, em coisa que não serve pra nada, gasta, gasta, gasta. Só que quando ele se sentiu ameaçado pela ascensão do iluminismo, ele teve que mudar de opinião. Como assim, cara? Como assim ele teve que mudar de opinião? Galera, eu não sei se vocês lembram, durante a Idade Média, quem controlava a ciência era a Igreja Católica. E foi algo que se estendeu pro começo das monarquias absolutistas. O monarca absolutista, ele continuava tendo um forte apoio da Igreja. E a Igreja controlava as produções científicas, principalmente na Península Ibérica, que era onde Portugal ficava. Beleza? Então, é o seguinte. Iluminismo, galera, pensar é uma parada, velho, intelectual. Iluminismo é uma parada pensada. As maiores mentes do mundo, na época, se dedicaram pra escrever os artigos iluministas. Beleza? Então, o iluminismo é algo pensado, muito bem pensado. Beleza? Então, é o seguinte. O cara que era iluminista, o cara que era escritor, o cara que era cientista, ele queria a liberdade pra escrever o que ele quisesse, da forma que ele quisesse. Só que ele não podia fazer isso em Portugal, porque em Portugal, quem controlava a produção de textos científicos era quem? A Igreja. Beleza? Quem controlava tudo era a Igreja. Tudo é a Igreja. Então, com a ascensão do iluminismo, o que o Marquês de Pombal, que era um monarca português, fez? Ele fez o seguinte, ó, agora, quem vai controlar a produção científica não vai ser mais a Igreja, porque a Igreja distorce as coisas, pra que as coisas fiquem mais parecidas com o que a gente tem na Bíblia. Então, exclui a Igreja disso. Agora, quem vai dar a regulação sobre as produções científicas não é mais a Igreja e sim eu, o Estado. Sim eu, a monarquia. Beleza? Então, quando o rei, o monarca, começa a ceder, começa a abrir a mão pra alguns pedidos dos iluministas, a gente já não tem mais aquela monarquia absoluta, a monarquia absolutista. E aí a gente vai entrar no que a gente chama de despotismo esclarecido, que é a monarquia absolutista tradicional, só que com algumas inclusões do que o pessoal via lá no iluminismo. Beleza? Então, a 30, galera, tá certinho, viu? O despotismo esclarecido é isso mesmo. É o que eles tinham já no absolutismo agregado de forma seletiva a alguns preceitos do iluminismo. Por exemplo, igual eu falei pra vocês aí, quem controlava a produção científica era a Igreja, agora quem controla é o Estado, porque o Estado, querendo ou não, ele é mais isento de opinião. Ele deixa a produção passar. Beleza? Ele não fica lá mudando coisinha por coisinha igual fazia a Igreja. Tranquilo? Então, a 30, família, tá o quê? Certinho. Opa, só liberar pra Sarinha aqui. Beleza. Então, a 30, família, tá certinho, viu? Dúvidas em relação a ela? Não, né? Então, o despotismo, o despotismo esclarecido. Esclarecido. O que é isso? Que porra é essa? Vamos lá. O que é o despotismo esclarecido? É simplesmente, simplesmente, uma monarquia absolutista, absolutista, moderada, moderada, que incorpora para si alguns conceitos do iluminismo, do iluminismo, só que de forma, só que de forma seletiva. Beleza? De forma seletiva. Tranquilo? Sem dúvidas, vamos pro próximo. Vamos pro item 31. Vamos lá. No Brasil, autores ligados ao arcadismo, como Cláudio Manuel da Costa, que tem aquele pseudônimo, né, galera, de Glauceste e Saturnio, né, e Tomás Antônio Gonzaga, né, que é o Dirceu, né, de Mário Dirceu, foram influenciados pelas ideias políticas e filosóficas e iluministas. Certinho, viu, galera? Tendo esse sido um dos fatores que os levaram a participar na mal-sucedida em Confidência Mineira. Confidência Mineira, viu, galera, foi aquela lá que teve o Tiradentes, né, na Inconfidência Mineira, né, que aconteceu lá em Vila Rica, né, eles queriam protestar, né, contra os abusos que a coroa portuguesa cometia aqui no Brasil na hora de arrecadação, por conta da extração de ouro, né, então o pessoal ia lá, buscava ouro o dia inteiro, lá no meio do mato, lá sofrendo, passando um mal, tendo que dividir espaço por vários tipos de populações, indígenas, paulistas, escravos, bandeirantes, não era fácil ficar lá procurando ouro, não era fácil, e quando por você, por um milagre achava, a coroa portuguesa ia lá e pegava tudo, galera, então a população mineira não aguentava mais essa situação, principalmente a elite mineira, que era o pessoal que tinha grana lá na época, né, porque era o pessoal que fazia assim, eles tinham mais potencial de achar metais preciosos, porque eles pegavam, eles tinham muitos escravos, né, aí eles pegavam e colocavam todos esses escravos pra ficar o dia inteiro procurando ouro, aí eles tinham mais resultado, né, aí pra eles ficarem ricos, ricos, ricos de verdade mesmo, milionários, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam que a coroa portuguesa não cobrasse essas taxas abusivas, abusivas que a coroa cobrava, né, como por exemplo, o quinto dos infernos, né, tipo assim, tudo que você conseguir, 20% tem que ir pra coroa e foda-se, os caras não queriam essa história mais, os caras queriam mudar isso e tudo, por isso que eles entraram com um pedido de inconfidência, né, que é separar em tese Minas Gerais de Portugal, eles queriam a independência de Minas Gerais, né, deu certo, família? Deu certo isso daí? Claro que não, claro que não, foi descoberta, as reuniões clandestinas que eles faziam, né, armando um golpe pra derrubar o governador lá de Minas Gerais, os caras não deixaram que essa revolução acontecesse, né, aí quando o governo descobre que eles estão tramando isso aí tudo por trás, o que que acontece? Eles pegam um testa de ferro do movimento revolucionário, que era quem? O Tiradentes, que era um dentista prático, viu galera, um dentista que não fez faculdade de odontologia, aprendeu na prática a tirar o dente dos outros, aí ele foi lá e esse cara colocaram esse cara como cabeça da revolução, aí mataram ele, esquartejaram ele em praça pública, espalharam os membros dele, cada membro, um lugar, uma situação assim bem triste, mas a Inconfidência Mineira surgiu de ideais do que? Iluministas, eles viram o que estava acontecendo lá na França, e tentaram fazer algo parecido aqui no Brasil, beleza? Na independência dos Estados Unidos também teve participação de ideais iluministas, na Conjuração Baiana, que foi um movimento muito parecido com esse, só que lá na Bahia também passou por esses percalços, também teve como base ideias iluministas, beleza? Aí depois vocês dão uma estudada, viu galera, Conjuração Baiana também teve base nas ideias iluministas, assim como a Inconfidência Mineira, só que lá na Conjuração Baiana, quem estava na testa de ferro do processo revolucionário, era quem? Os pobres, aquela galera que não tinha muita grana, beleza? Então a 31 família, tá certinho, você tem, ó, bota isso aqui na tua cabeça, bota isso na tua cabeça, o iluminismo serviu de base para movimentos separatistas no Brasil, como o que? Revolução, ou desculpa, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, beleza? Isso aí cai em prova galera, cai, cai mesmo, vamos lá, vou colocar aqui para vocês, Iluminismo, Iluminismo no Brasil, no Brasil, onde é que o Iluminismo teve presente no Brasil galera? Teve presente na Inconfidência Mineira, beleza? E na Conjuração Baiana, galera, lembrem, lembrem, isso é muito cobrado em prova, muito cobrado em prova, na Inconfidência Mineira tinha a maior participação das elites, na Conjuração Baiana das classes mais pobres, beleza? Massa. Então a 31 família, mais uma vez, certinho, os poetas árcades foram mentes pensantes, foram os grandes intelectuais por trás da Inconfidência Mineira, viu? Cláudio Manuel da Costa foi um desses, e Tomás Antônio Gonzaga foi outro, Glauceste Saturno e Dirceu, Marília Dirceu. Massa demais, vamos para a próxima, a 32. O texto 1, aponta duas posições antagônicas ao indivíduo frente ao seu entendimento, não ter a resolução e a coragem de serviço deles sem a tutela do outro, situação que define a minoridade, ou tê-las em consequência disso, sair de sua minoridade. É exatamente isso, galera, o item está certinho. Quando eu não consigo pensar por contra própria, quando eu sempre tenho que pedir a ajuda dos outros para estar expressando a minha opinião, eu estou na minoridade. Se eu quebro isso, se eu começo a pensar agora com a minha própria cabeça, eu saio da minoridade kantiana, e entro na maioridade kantiana. Beleza? É isso mesmo, o item simplesmente pegou o conceito de que é minoridade, maioridade kantiana e colocou aqui para a gente. Beleza? Então o item 32 também é o item o quê? Correto. O item 32 também é correto. Se eu não consigo pensar com a minha própria cabeça, eu estou na minoridade kantiana. Se eu preciso pedir a ajuda de alguém para pensar a minoridade, agora se eu consigo pensar sozinho, de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o que é realmente a minha verdadeira opinião, aí eu encontrei a tal da maioridade kantiana. Beleza, família? Tranquilo? Isso aí é bom de entender, viu? E cai no Paz 2, cai demais, e daqui a um ano vocês vão fazer o Enem. Vocês vão fazer o segundo ano agora, depois no terceiro ano vocês fazem o Enem. No Enem também eles gostam muito de cobrar esse assunto. Minoridade, maioridade kantiana. E é muito fácil de entender, viu, galera? É muito fácil mesmo. A minoridade é pensar com a ajuda dos outros, e a maioridade é pensar com a sua própria cabeça. Galera, o que vocês acham? Depois eu falo assim para vocês, para caralho. Vocês acham que é fácil chegar na maioridade de Kant? Não é fácil não, viu? A vida, nosso modo de pensar, vai criando na gente armadilhas que a gente mesmo cria, entendeu? Que vão fazer com que a gente sempre se entregue, porque é muito mais fácil colocar alguém para pensar para você. depender dos seus pais para tomar as decisões. É muito mais fácil fazer isso. Você se sente, às vezes, até mais confortável nessa situação. Beleza? Então, chegar na maioridade, pensar com a sua própria cabeça, é algo digno de parabéns, digno de valorização, porque é foda chegar nesse ponto. Beleza? Massa. Vamos aqui, ó. Então, o 32 já coloquei para vocês aqui, está certinho. Vamos para o próximo, que é o 33. Vamos lá. Vamos lá, 33. Kant não está preocupado com o elemento felicidade, da equação razão, virtude e felicidade, mencionada por Nietzsche no início do texto 2. Mas importa-se com o uso da razão como virtude, que é um princípio do esclarecimento, sem relação necessária com a felicidade. Então, vamos lá. Vamos tentar entender essa viagem aí. Ele falou que Kant acredita que a razão, na visão de Kant, ela seria importante para você atingir o esclarecimento. Quando a gente fala razão, galera, não é conhecimento técnico prévio, não. Tipo assim, ah, judei pra caralho, fiz doutorado, fiz PHD, fiz mestrado, agora eu tenho a razão. Não. Não é isso. Você fazer uso da razão, segundo Kant, é o seguinte, é você saber em qual momento eu devo me posicionar, em qual momento eu devo me expressar. A razão está mais atrelada à sabedoria do que a um conhecimento técnico, científico. Beleza? Porque tem muitas pessoas que são boas de matemática e péssimas no convívio social. Então, elas não têm, por exemplo, a tal da sabedoria. Então, a razão aqui está mais perto do conceito de sabedoria. Beleza? Quando a gente fala de Kant, galera, ele divide a razão em duas frentes. Beleza? Ele fala na razão pura ou razão teórica e ele fala na razão prática. Beleza? Então, a parada é uma parada, outra parada, outra parada. Uma coisa é na teoria, outra coisa completamente diferente é na prática. Vou dar um exemplo pra vocês, galera. É o seguinte. Mulheres gestantes, né? As gestantes. No decorrer da gestação, quando a gestação vai evoluindo, a mãe tem uma ideia fixa na cabeça dela de que sempre ela deve optar pelo tal do parto natural, vaginal, que o pessoal chama de parto humanizado, né? As mães sempre gostam de optar por esse caminho. Beleza? Porque elas acreditam ser uma fonte de maior proteção do filho, de maior proteção delas, que o filho vai nascer de uma forma mais natural. Tem menos chance do filho lá na frente desenvolver alguma má formação por conta do momento do parto e tal. Então, elas preferem o parto natural. Beleza. Galera, só que quando chega, quando chega na mesa de parto, meu amigo, é tanta dor, é tanto sofrimento que elas repensam essa parada de parto natural. Galera, o parto natural pode ser que você sinta a tal das contrações uterinas que ficam amassando o seu útero pra empurrar o bebê pra fora. Pode ser que você fique sentindo contrações por 10, 12, 14, 16 horas sentindo o seu útero apertar e espremer no bebê pra fora. É legal isso aí, galera? Não é legal. Se elas tinham uma ideia de razão inicial, uma razão pura, uma razão teórica, do que seria melhor seria o parto natural. Só que quando chega lá na prática e vê que o parto natural não é tão fácil assim igual ela pensaria que fosse, meu amigo, ela fala, me aplica uma anestesia, me passa uma rachidiana, eu só não quero sentir essa dor, eu só não quero passar por essa situação, por favor, me tira dessa. Uma coisa é a razão teórica, outra coisa é a razão prática. Na prática o jogo muda. Beleza? Então aqui, pra você conseguir chegar no perfeito esclarecimento, você tem que ter a razão, porque você tem que ter o momento certo de falar, você tem que ter a sabedoria do momento certo de agir. Beleza? Galera, isso é muito doido, né? Porque é o seguinte, na vida tem essas situações assim, se dedicar muito pra fazer uma coisa bem feita e depois soltar o que você produziu, o conteúdo que você produziu, ou simplesmente sair fazendo, sair fazendo e entregar, porque se você entregar naquela hora ali, mesmo que seja mal feito, você vai ter bons resultados. Beleza? É uma dicotomia, galera. É uma pista bifurcada. Você não sabe qual que é a melhor ideia. Esperar pra fazer uma parada bem feita ou jogar ali de qualquer jeito, porque senão você vai perder a oportunidade. YouTube tem muito disso. Tem gente que espera meses e meses e meses pra fazer uma mega produção, pra ganhar lá os seus um milhão de views. E tem gente que simplesmente solta um vídeo de qualquer jeito, falando de um assunto, um momento, e vai lá e ganha um milhão de views do mesmo jeito. Então qual que é a melhor ideia, qual que é o melhor rumo pra se seguir? Aí você tem que lembrar de Kant. Tem que lembrar da razão kantiana. Que a pessoa que chegou na verdadeira maioridade, no verdadeiro esclarecimento, sabe em qual momento produzir uma parada foda e em qual momento simplesmente pegar uma parada de qualquer jeito e jogar na net. Beleza? Ela tem a sabedoria, ela tem a razão de Kant. Se ela tem isso, ela não fica frustrada, ela não fica assim, porra, poderia ter feito uma parada mais bem feita, que não sei o que, poderia ter ficado melhor. Ou ela não fica assim, porra, perdi minha chance, não fiz o vídeo na hora que eu tinha que fazer, não sei o que. Tem esses dois pensamentos. A pessoa que chegou nesse esclarecimento, na maioridade de Kant, ela sempre sabe quando agir nessas horas. Ela nunca vai ficar frustrada por ter tomado a decisão errada. Beleza? Então o item, galera, 33, por incrível que pareça, se você entender a razão, entender a sabedoria, você chega no esclarecimento, na maioridade. E se você chega na maioridade, se tem a liberdade do pensamento, tem uma chance maior de você ser feliz. Beleza? Não quer dizer que se você chegar lá no auge, você vai ser feliz. Não, não quer dizer isso. Mas que tem uma chance melhor de você ter, uma chance maior de você ser, é um fato. Beleza? Então por isso que ele fala aqui, sem relação necessária com a felicidade, não tem relação nenhuma com a felicidade. mas pode ser com a liberdade do pensamento você seria mais feliz. Ou pode ser que não. Beleza? O conhecimento, galera, ele pode ser uma dádiva ou ele pode ser uma maldição, dependendo da situação. Beleza? Porque é foda, às vezes, tipo assim, às vezes tu é novo, assim, tu ganha muito dinheiro, pá, tu já tem mansão, tu já tem carrão, não sei o quê, aí tu acha que a vida já tá feita, pá, e tu entra na depressão. Então é uma pessoa que em tese atingiu a tal da maioridade, mesmo assim, caiu na bad e não conseguiu achar a tal da felicidade. Beleza? Então a 33, família, tá o quê? Tá certinho. Tá certinho. Só quem tem a razão vai ter a sabedoria de saber se expressar no momento adequado. Se ela deve se preparar mais pra se expressar ou se ela deve se expressar naquele momento, porque ela não vai ter outra oportunidade. Beleza? Quem tem a razão kantiana, quem tem a sabedoria, vai ter lá na frente o esclarecimento. Então por isso o item 33 tá certo. Beleza? 33. Corretíssimo, viu, família? Filosofia, né, galera? Tem que dar uma pensada, tem que dar uma quebrada na cabeça, não tem jeito, viu? Não tem jeito. Aquele Clóvis de Barros, lá um filósofo contemporâneo, ele fala o seguinte, ô, você tem que ter a cara, você tem que meter as caras, você tem que estudar, tem que tentar entender. É difícil, mas tem que tentar entender. Beleza? Massa demais. Então vamos lá, vamos fazer mais. Vamos pra 34. a minoridade, referida por Kant no texto 1, equivale ao que Nietzsche caracteriza no texto 2 como uma nova expressão da decadência. Não, né, galera? Não. Minoridade é pensar com a opinião dos outros, é pensar sem opinião própria, é se expressar com base na opinião de outras pessoas. Essa é a minoridade. a nova expressão de decadência pra Friedrich Nietzsche não tem nada a ver com isso. Decadência é o quê? Negar os seus próprios instintos. Fingir ser uma pessoa que você não é. É ridículo, né, galera? Tu vê uma pessoa fingindo ser o que ela não é, é ridículo mesmo. É decadente, é decadência. Beleza? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Minoridade é pensar com a cabeça dos outros e decadência é negar os seus instintos. Beleza? Então são conceitos diferentes. São conceitos diferentes. O item 34 tá o quê? Errado. Tem que ter bril, né, Maria Eduardo? Ele fala muito isso. Galera, na vida é isso, pô. Eu sempre falo isso com o Tiago, a gente sempre se pergunta às vezes, porque tipo assim, a gente tem uma origem humilde, não sei o quê, a gente vai se formar no que vem em médico, pô. Às vezes vocês olham assim, acham que não é muita coisa, mas pô, é difícil chegar lá pra caramba, pô. Tem que ralar pra caramba, assim, não é fácil. Tem que abrir mão de muita coisa, de lazer, de festa, de muita parada pra tentar conquistar esse sonho, né? Tentar alcançar o sonho. É foda, é difícil. Então, pra você estudar, você não pode ficar, ai, tô com medinho, não sei se eu vou conseguir aprender, não sei o quê. Não pode ter medo, galera. Igual a Maria Eduardo falou aí, tem que ter bril, tem que se arriscar, tem que acreditar que você é capaz, pô. Porque tipo assim, só uma coisa, essa aqui é, ó, essa é a frase aqui grave pra vida de vocês, ó. Só uma coisa, só uma coisa vai separar vocês do que é sonho e do que é delírio. Só uma coisa separa o sonho do delírio. O resultado. Porque se você ficar a vida inteira tua pensando que você vai ser um artista pop do caralho, a nova Anitta, e você nunca conseguir fazer isso, você passou a tua vida inteira como sendo um cara doido, sacou? Que tinha um pensamento nada a ver, sacou? Você tava delirando. Agora, se você falou que você vai ser um astro do pop e você realmente conseguiu, você tava só sonhando e você chegou no seu objetivo. É foda isso aí, né, galera? Leve-me pra vida de vocês. O que separa o gênio do louco é o sucesso, é o resultado. Beleza? Isso é muito doido, né? Aí pra ter resultado tem que ter o quê? Força de vontade e meter as caras. Não pode ter medo, viu, galera? Tipo assim, eu comecei a estudar mesmo firme, eu nunca fui dos mais nerds, não. Era tipo da galera que aprontava na escola e tal. Fui começar a estudar firme mesmo há uns nove anos atrás, mais ou menos ali em 2012, né? É uma das primeiras aulas que eu tive, assim, nessa nova caminhada que eu tava entrando lá, era o seguinte, o cara falou, velho, que pra você ter resultado na sua vida, você não pode ser bonzinho, entendeu? Você tem que ter um brilho de querer ser melhor do que todo mundo, sacou? De querer um lugar a mais, sacou? Saber respeitar o próximo, é claro, mas você querer, tipo, tá no nível acima, entendeu? Quer ser olhado lá em cima. Tem essa parada, sacou? Tipo assim, minha personalidade não é disso, sacou? Eu sou um cara mais tímido e tal, deixo outras pessoas serem protagonistas da minha vida, assim, numa boa, sacou? Sou um cara mais tímido, mais tranquilo. Mas pra quem tem objetivos grandes, galera, você não pode ter medo de se impor, de falar, entendeu? De estudar, de correr atrás, sacou? Toma aí esse motivacional aí pra você, viu família? Tamo junto. Vamos lá. Vamos pra 35. 35 é massa. Depreende-se dos textos 1 e 2, que na forma como Kant o compreende, o esclarecimento é, para Nietzsche, uma doença. Exatamente, galera. Exatamente uma doença. Por quê? Porque se eu me ponho como esclarecido, como maior, na verdade, eu tô negando uma série de instintos. Porque pra eu chegar na minha maioridade, galera, intelectual, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Eu tenho que abrir mão da festa no final da semana. Eu tenho que abrir mão de beber, de fumar, porque minha mente tem que estar pensante. Minha mente não pode ser prejudicada. Beleza? É uma parada reta, firme. Então, pra eu conseguir a minha maioridade, automaticamente, eu tô negando o quê? Os meus instintos. Beleza? Porque o instinto natural é a gente ser uma pessoa mole, depender dos outros, pedir ajuda dos outros, pra qualquer coisa. Não é ser uma pessoa independente. Beleza? Pra você chegar na independência do pensamento, pra você chegar no esclarecimento, você tem que começar a pensar com a sua própria cabeça. Esse processo não é fácil. Demanda tempo, demanda abrir mão de várias coisas, abrir mão do final de semana com os amigos, da resenha, do videogame, pra você chegar no seu objetivo, pra você chegar na sua maioridade, na sua independência do pensamento. Beleza? Então, pra você chegar lá no topo, você tem que abrir mão dos seus objetivos, do seu lazer, do seu prazer, aqui embaixo. Beleza? Quando você abrir mão do seu prazer, do seu lazer, você nega o quê? Nega os seus instintos. Beleza? Então, vamos lá. Vou ler o texto de novo agora. Vamos ver se vocês entendem. Depreende-se dos textos 1 e 2, que na forma como o Kant o compreende. O esclarecimento é pra Nietzsche uma doença. É uma decadência. O esclarecimento é a decadência, porque você tá negando os seus sentidos pra você atingir a sua maioridade. Beleza? Por exemplo, por exemplo, lá no Flow, no Flow Podcast. Quem acompanha o Flow aí, galera, se manifeste, viu? Porque senão eu tô falando besteira aqui. Mas é tipo assim, os caras antes lá, só vou deixar em termos práticos pra todo mundo. Os caras antes lá, eles faziam consumo de cannabis durante o programa, sacou? Até hoje eles fazem ainda em algum programa. Eles não conseguem atrair patrocinador, né? O patrocinador seria uma marca de validade do Flow, né? O Flow agora é uma parada top, porque ele tem os melhores patrocínios, não sei o quê, não sei o quê. Então, pra atingir a tal da maioridade do pensamento, o cara teria que abrir mão de lá no Flow e ficar lá no cigarrinho do capeta. Então, pra abrir mão, pra chegar no pensamento, ele negou o quê? O instinto próprio dele de ser maconheiro. Quando ele nega o instinto dele, ele cai em uma doença, ele cai na decadance de Nietzsche. Beleza, família? Tamo junto? 35 tá o quê, então? Tá certinho. Massa, vamos pra vocês entenderem aí o que eu tô falando, né? Aí, ó, a Maria Eduarda falou certinho, elas são antagônicas, sim. São sim, viu, Maria Eduarda? Você pegou qualquer antagonismo aí? Que pra chegar no esclarecimento na maioridade de Kant, eu tenho que abrir mão dos meus instintes, beleza? Elas são antagônicas. Massa demais. Entendeu? Aí eu queria que vocês entendessem. Massa demais. 35, certo, viu? Vamos pra próxima. 36. É... Deprentes do texto 1, que Kant considera que a minoridade é uma forma de ceder aos instintos. Galera, a minoridade é ceder aos instintos. E aí, o que vocês acham, velho? Esse item é polêmico pra caramba, né? Esse item é polêmico. Por quê? Porque a minoridade não é simplesmente ceder aos instintos, não. Não é simplesmente, não. Às vezes, você começa a depender de outra pessoa, não é por causa... Às vezes, é até mais difícil fazer isso. É até mais difícil. Mas você faz dependendo da situação. Beleza? Por exemplo, por exemplo, por exemplo, tem uma mulher aqui. A mulher tem duas possibilidades de caminho, né? Beleza. Uma mulher que tá sendo... Não sei se esse exemplo vai ficar legal. Vou dar outro exemplo. Então, tipo assim, a pessoa tem lá duas oportunidades de crescimento pessoal. Beleza. Tinha duas oportunidades de crescimento pessoal. A primeira opção era fazer o quê? Traficar drogas. A primeira opção. A segunda opção é fazer a escola, fazer a faculdade, a pós-graduação, estudar pra um concurso e arrumar um emprego. Nesse momento inicial, qual que é o meio mais fácil de ganhar dinheiro? Os 20 anos de estudo ou ir pra biqueira e vender droga? Qual que é o meio mais fácil de ganhar dinheiro num primeiro momento? Em tese, parece que é o quê? Viver droga. É, desculpa. Vender droga. Parece que é mais cômodo vender droga. Parece que é mais fácil vender droga. Parece. 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 Porque se você continuar essa vida por muito tempo, você só tem duas opções. Opção A, ser preso. E opção B, morrer. Ter uma parada que inicialmente parecia muito fácil, na verdade, ela é o quê? Extremamente difícil. Porque toda hora você vai ter que estar lutando pra proteger a sua vida. Toda hora você vai ter que estar fugindo da polícia. Então, parece que é fácil, mas na verdade, é o quê? É difícil. Beleza? Ter uma pessoa que tá presa na minoridade de algo que parece ser mais fácil, parece que seria mais fácil ceder aos instintos pra eu ficar na minoridade. Mas a realidade não é essa. Às vezes, eu me entrego pro tráfico achando que seria uma parada boa e é uma parada o quê? Extremamente ruim. Eu vou lascar a minha vida inteira. Se antes a minha chance era só de fracassar, agora a minha chance é de ser preso e de morrer. Eu tô numa situação pior porque eu optei pela minoridade que em tese seria algo mais fácil. Em tese, eu estaria cedendo aos meus instintos de algo mais fácil. Mas eu vejo que é algo mais difícil. É mais difícil, galera. É mais difícil. Você é um traficante, você tem que lutar toda hora contra a polícia, pela sua vida. Não é uma parada bacana, entendeu? Não é uma parada bacana. Você tá à beira de ser atacado a qualquer momento. Você fica em um estado de extremo medo, de extremo terror, você não sabe se vai sair, você não sabe se tá sendo vigiado, não sei o quê. Então, parece que você se entregar aos instintos seria mais fácil. Só que acabou virando algo o quê? Mais difícil. Beleza? Então, nem sempre ceder aos instintos instintos é o que parece é. Beleza? Então, nem sempre a minoridade vai ser aquele cara que se cedeu aos instintos. Não. Não. Porque até parecendo mais fácil ceder aos instintos, lá na frente vai se tornar algo mais difícil. Algo que eu devo lutar contra. Beleza, família? Tamo junto? Essa é a mais foda de entender, viu? Essa é a mais foda de entender. Por quê? Porque às vezes parece que ceder aos instintos é o caminho mais fácil, mas na verdade não é. É um caminho o quê? Um mais difícil. Beleza? Então, por isso que o item 36, família, tá o quê? Tá errado. 36. Errado. 36. Wrong. Errado. Tamo junto. Errou. Vamos pro próximo. 37. 37, família. Sabendo-se que cante em fundamentação da metafísica dos costumes. Galera, pra quem não sabe o que é metafísica, às vezes parece que é um conceito bobo, mas tem gente que às vezes não sabe, né? O metafísico é o que tá além do físico, né? É a sua alma, as suas emoções, tá além do físico, né? São coisas que a gente não consegue tocar, não são tangíveis, beleza? Então, vamos lá. Sabendo-se que cante em fundamentação da metafísica dos costumes, expressa o comando moral que faz nossas ações serem moralmente boas no imperativo categórico, age só segundo máxima tal que pessoas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Então, é tipo assim, galera, vocês vão fazer na vida de vocês, sempre quando você vai tomar a chute, ah, será que eu devo ou não peidar no elevador? Será que eu devo ou não pisar a grama? O que eu devo fazer sim ou não? Você sempre deve fazer, você sempre deve fazer aquela coisa que você olha e fala essa coisa é a certa, essa coisa é tão certa, tão certa que ela deve ser praticada por todo mundo. Então, eu, com a minha moral, eu sei que soltar um flato, uma flatulência, um peidão no elevador não é legal, então, eu não faço isso. Eu sei que pisar a grama vai danificar um patrimônio, vai destruir uma propriedade privada, pública, não é legal. Então, eu não faço isso. Então, se eu não faço isso e eu acho que eu estou certo, eu acho que essas leis devem ser aplicadas para todo mundo. Essas leis devem ser aplicadas de forma o quê? Universal. Beleza? Então, uma lei universal de algo que eu faço que é tão bom, tão bom, tão bom, que eu quero que vire uma lei e sirva para todo mundo. Beleza? Vocês têm, galera, alguma doideira de vocês? Alguma coisa assim que vocês acham deveria ser uma lei que serve isso para todo mundo? Eu tenho a minha, eu tenho. Eu já falei para vocês, nerd incubado, fã de Pokémon. Eu, quando eu ganhei meu primeiro salário, tipo assim, eu fiquei anos e anos estudando para concurso, aqui em Brasília. Em 2000, no final de 2013, mais ou menos, eu fui aprovado lá no Ministério da Educação, na vaga de pedagogo. Beleza. Aí eu falava para os caras, meu primeiro salário, eu vou gastar tudo com Pokémon, porque Pokémon é um desenho muito bacana, ensina a gente como a gente deve tratar os animais, como os animais devem ser os nossos amigos, não sei o quê, eu também sou fã de animal, viu, galera? Sou pet lovers, sou Luiz Amel, então, tá ligado? Tenho uma parada emocional com Pokémon. Aí eu, na minha opinião, eu acho que todas as crianças do mundo seriam obrigadas a assistir Pokémon, porque assim, elas nunca fariam, por exemplo, maus-tratos aos animais. Gostariam de um, eu gosto muito de cachorro, tá ligado? Tinha uma tartaruga, um cagado, sempre gostei muito dessas paradas, fruto do Pokémon, beleza? Então, eu acho que Pokémon deve ser uma lei obrigatória de ter Pokémon nas escolas, beleza? Pá, uma doideira minha, falei, falei, porque quem sabe, quem gosta de Pokémon trata bem os seus animais. Beleza. Então, é tipo assim, aí continuando, é correto afirmar que para ele, o abundano da minoridade é necessariamente um dever moral imposto por esse imperativo, uma vez que a escolha pela minoridade não pode ser universalizada. Galera, o 37 está certinho, viu? Certinho. Ele fala, a gente fala assim, beleza, existe esse conceito aí para Kant de universalidade, de que se eu faço algo que eu julgo ser correto, eu consigo aplicar esse algo de forma universal para todo mundo, só que a minoridade só cabe a própria pessoa, só cabe a própria pessoa sair dela ou não. ela nunca pode pedir ajuda para outra pessoa para sair da minoridade, nunca pode fazer isso. Porque se ela pede ajuda para sair, ela fica dentro da minoridade de novo, porque a minoridade é pedir ajuda para alguém, sacou? Então, ele fala que a minoridade deve ser algo individualizado, exatamente, é óbvio, deve ser algo individualizado para cada um, cada um deve olhar para si, dentro de si e falar, eu quero a liberdade no pensamento, eu vou me preparar para isso, eu olhei para mim, vi que eu sou apto, me preparei para isso e vou aplicar, beleza? 37 família, certinho, viu? Então, a minoridade é como se fosse um conceito universal, só que para chegar nele, você só chega nele de forma o quê? Individual. É bom a maioridade? É, é bom, é legal, só que para chegar nela, para chegar na maioridade, eu preciso de um pensamento o quê? Individualizado, próprio, meu, 37, certo, 37, correto, vamos mais, vamos para 38, 38, característica marcante do pensamento político luminista, foi a rejeição da doutrina do direito divino dos reis, doutrina essa, que ao longo da Idade Média, forneceu uma justificação teológica a várias das monarquias absolutistas europeias, galera, 38 até o quê? Certíssimo, que eu já falei para vocês lá atrás, né? O que que justificava a tal da monarquia absolutista, que é diferente do despotismo e parecido, já falei para vocês, o que que justificava a tal da monarquia absolutista na Europa? A justificação era o quê? Teológica, a igreja controlava tudo, a igreja controlava a produção científica, a igreja mandava no pedaço, então se a igreja falou que Deus escolheu aquele cara para ser o rei da parada, a fé, a teologia, serviu de base para a perpetuação das monarquias absolutistas. Por que isso, Caio? Por quê? Porque Deus olhou para o cara e falou que ele era o cara, que ele deveria comandar essa parada, que ele era o rei. Se Deus falou que ele era o rei, a população inteira, camponês, burguês, ninguém contesta, ninguém vai contestar, porque o rei foi escolhido por Deus, ninguém contesta a Deus. Então, por muito tempo, por muito tempo, a Deus, teologia, serviu para validar as monarquias absolutistas, serviu para o rei fazer o que ele bem entendesse, gastar o dinheiro que ele quisesse, estuprar quem ele quisesse, pedir para o bobo da corte fazer a coisa que ele mandasse, mandar em quem ele quisesse, gastar o bem público da forma como ele quisesse. Beleza? Então, a 38, galera, mais uma vez está o quê? Certinha. 38, correta. Vamos para a última de hoje, que é a 39, para a gente matar aí, que eu já vou dar outra aula agora às sete horas. Vamos lá. 39. A Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa e a Independência dos Estados Unidos da América, tal como a Revolução Francesa, foram inspirados pelo ideário iluminista, sintetizado na interpretação fornecida por Kant. Kant, viu, galera, já é um dos filósofos pré-iluminismo, viu? Então, ele foi base do iluminismo que correu lá na Revolução Francesa. Sintetizado na interpretação fornecida por Kant para a expressão latina sapere aud, ousar saber, mencionada a linha 8 do texto 1. Está perguntando para a gente se a Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa, a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa tiveram a ver com ideais iluministas, galera. Tiveram? Claro que tiveram, né? A Revolução Inglesa, galera, foi uma revolução das camadas sociais mais baixas que serviu para derrubar as monarquias absolutistas lá na Inglaterra e instaurar logo em seguida a tal da monarquia parlamentarista, né? Onde o parlamento impunha regras para a monarquia, né? Então, foi o que a gente tem lá na Inglaterra até hoje, né? Tem o parlamento lá com a figura do primeiro-ministro mandando na coroa britânica, né? Que ela está ali só de decoração, né? Ah, galera, a rainha da Inglaterra, eu vou falar uma novidade para vocês. ela não dá ordem de porra nenhuma na Inglaterra, ela não manda ali em nada. Ela está ali só para turista ver, para os ingleses ficarem falando Deus, salve a rainha, não sei o quê. É só para isso, beleza? O que manda lá na Inglaterra mesmo é o parlamento. E o parlamento manda lá na Inglaterra por conta de quê? Por conta da Revolução Inglesa que derrubou as monarquias absolutistas na Inglaterra, na Irlanda, no país de Gales, por aí vai. Beleza? A Revolução Gloriosa, galera, a Revolução Gloriosa é a seguinte, a Inglaterra era um país de maioria protestante, né? É a religião, um membro, um desmembramento do protestantismo que é o anglicanismo, né? É muito presente na Inglaterra. Aí na Inglaterra, às vezes, chegou a assumir um poder, chegou a assumir o poder representantes da Igreja Católica, né? Com isso, a população ficou revoltada. Aí fez uma revolução, a Revolução Protestante, que é a Revolução Gloriosa para tirar os católicos do poder e colocar um protestante lá. Beleza? E a independência dos Estados Unidos, a gente já sabe, né? Que para os Estados Unidos saírem da dependência que ele estava na Inglaterra, da França, ele teve que estudar, se preparar técnicas de guerra para se jogar na Revolução. E foi isso que os Estados Unidos fez. Beleza? Pegou os ideais iluministas e se aplicou na sua independência. Tranquilo? Então está certinho, viu, galera? Na Revolução Inglesa teve o ideal iluminista para tirar a monarquia absolutista e colocar a monarquia parlamentarista. na Revolução Gloriosa para derrubar a Igreja Católica e colocar um membro, um representante da Igreja Protestante no poder. E a independência dos Estados Unidos foi uma luta com base em ideais iluministas que tirou os Estados Unidos das mãos dominadoras da Inglaterra e da França. Beleza? E na Revolução Francesa é óbvio que teve participação dos iluminatis. Beleza? Iluminatis! Como é que a galera fala? Os crocodilianos, não sei o quê. Iluminismo. Beleza, família? Tamo junto. 39, a última aí do dia. Também tá certo. 39, correto. Então, valeu, viu, família? Por hoje é só. Obrigado pela participação de vocês aí que ficaram aí comigo até o final. Brigadão mesmo. Espero que a gente tenha ajudado vocês, ter tirado algumas dúvidas, que vocês tenham conseguido fixar o conteúdo, viu? Brigadão, viu, família? Vocês são demais. Um abração, viu? É nóis. Tamo junto. Valeu, Andressinho. Valeu, Manu. Valeu, Yasmin. Valeu, Julião. Valeu, Livinha. Brigadão, viu? Valeu, Maria Eduarda. Valeu, Sarinha. Tamo junto, viu? Até semana que vem. É nóis. Tchau. 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 Tchau.